Olá, está tudo bem com você? A semana foi muito agitada no Congresso Nacional devido às eleições das mesas diretoras do Senado e da Câmara Federal. O Senado realizou uma eleição mais tranquila. Na Câmara, houve discordância e, depois de várias reuniões, chegaram a um acordo para a composição da mesa. Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, é o novo presidente do Senado. E Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, foi eleito presidente da Câmara. Um dos primeiros atos dos presidentes no Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. E na Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi a assinatura de declaração, assumindo o compromisso, em nome das duas casas, de priorizar o combate ao coronavírus, a busca pela universalização das vacinas e as pautas de recuperação econômica. O documento propõe que todos os recursos estejam disponíveis para que não falte vacina para a população brasileira. Eles também se comprometeram a discutir com todos os setores da sociedade uma agenda de reativação econômica do Brasil. A declaração assinada pelos dois presidentes do Senado e da Câmara reforça a necessidade de manter o auxílio emergencial para os mais pobres e fazem a ressalva de que buscarão solução respeitando o teto de gastos. Nesta semana, o movimento Hashtag Renda Básica, o qual a CONTAG faz parte, lançou a campanha Hashtag 600 até o fim da pandemia e está coletando assinaturas online para entregar ao presidente da Câmara Federal. Os presidentes do Senado e da Câmara também iniciaram articulações para que o orçamento da União seja votado até o início de março. Os trabalhos da Comissão Mixta do Orçamento foram inviabilizados em 2020 por causa de disputas políticas. A CONTAG apresentou suas propostas de emenda ao orçamento da União e segue negociando para que os pleitos sejam atendidos e assim possamos garantir recursos para as políticas de fortalecimento da agricultura familiar. Leia aqui no nosso informativo outras notícias da Câmara e do Senado. E até a próxima semana e continuaremos de olho no Congresso. Legenda Adriana Zanotto